Vou chamar a ambulância, ambulância Meu irmão parece que tá respirando ainda Meu cunhado pegou o tiro na cabeça, muito tiro Meu Deus do céu, manda rápido, ambulância E por favor, apoio das viaturas Porque é perigoso, imagina o aqui perto Tô com um revólver, minha pistola descarregou Pessoal, pessoal, o que é isso, pessoal? Obrigado por tá pedindo um negócio desse Aqui tá cheio de gente, pessoal Aqui tá cheio de gente, pessoal Eu não tô aqui lá com o apoio de ninguém Meu Deus do céu, vem aqui me dar o apoio Vem, por favor Meu Deus, eu tô aqui com o assaltante no chão Os dois morreram Oh, meu Senhor Que Deus tem deixado essa porra ir embora Por favor, urgente, urgente Deus, pelo amor de Deus Aqui é o soldado, acaba ruim Então eu matei um assaltante O cara matou meu primo, meu cunhado Eu tô aqui Eu tô aqui na Miguel Rosa, que é perto da Padre Cícer Eu matei meu irmão Meu Deus do céu Eu fui rajar o assalto Por favor, me dá apoio Me dá apoio Ai, pô, você vai rir que saiu até da polícia Você é meu cunhado É de meu cunhado Caralho Meu Deus do céu Vem aqui me dar o apoio Vem, por favor Meu Deus Eu tô aqui com o assaltante no chão Os dois morreram Oh, meu Senhor Que Deus tem deixado essa porra ir embora Por favor, urgente, urgente Cheio Que Deus tem deixado essa porra ir embora Que Deus tem deixado essa porra ir embora